Será que ainda dá pra juntar dinheiro? Porque as coisas estão mais caras, vale a pena ainda? Dá pra fazer grana ainda? Ou a pessoa que vem pra cá vai só viver e acabou? Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo, Lucão e o Eisei. Gente, é o seguinte, tô saindo aqui da academia agora. Hoje o vídeo vai ter que ser mais breve, mas eu não quero deixar de soltar vídeo pra vocês. Cara, tá esfriando, cara. E sabe o que me entristece saber que tá esfriando? Porque o inverno está chegando, cara. Eu até postei lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, você tá perdendo tempo, tá? Meu Instagram tá aqui embaixo, arroba lucas.ocastilho. E a minha parte do Facebook, do TikTok, do Twitter, você me encontra como o Lucão usa. Lucão e o Eisei. Lá eu mostro muito mais, tá? Do meu dia-a-dia, da minha rotina, etc. Então, me acompanha lá nas redes. Eu quero bater um papo com vocês sobre as mudanças que nós tivemos, né? Nos Estados Unidos nos últimos anos. Se ainda vale a pena, sabe? Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas falando assim, poxa, Lucão, você mostra as coisas barato, mas o aluguel tá caro, mas não sei o quê. E a gente vai discutir, debater sobre esse assunto, beleza? Mas antes da gente seguir com esse vídeo, clica no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação, porque todas as semanas nós temos três vídeos com muitas dicas pra você que deseja vir pros Estados Unidos. Terça-feira, quinta-feira e domingo, você vai ficar ligado em diversas novidades. Se você quer estudar aqui, se você quer morar aqui pra sempre, tem dicas de imigração, se você quer só vir passear, visitar, também tem, beleza? Lembrando que no final desse mês eu vou gravar uma série de vídeos em três estados que eu ainda não conheço aqui nos Estados Unidos. Eu quero muito ter você comigo, beleza? Ativa o sininho de notificação, tá? Não esquece. Gente, ó, só pra uma questão de curiosidade, pra quem não sabe, 379 o galão da gasolina. Aqui nos Estados Unidos a gente mesmo que abastece, tá ligado? Ó, vamos selecionar o tipo de gasolina, regular, plus e a premium. Coloco sempre a regular, que é a normal, mais barata, de boa. Aí você espera fazer a liberação aqui, ó. E aí começa a abastecer. Muitos postos você consegue travar ela aqui. Alguns, isso aqui tá quebrado, aí você tem que ficar segurando, ó. Uma televisãozinha aqui, ó. Eu tô aqui no posto de gasolina do Stop Shop. O Stop Shop é uma rede de supermercados que tem aqui, ó. Pode ver a galera, todo mundo, cada um abastece o seu próprio carro. E assim a gente segue, ó, tá? Cedinho, acabei de sair da academia. A gasolina aqui, a gente chegou a pagar 4,60. 4,60, o galão da gasolina. Isso significa, tipo assim, o galão é 3,8 litros, se eu não tô enganado. Então, 4,60 pra cá, pros Estados Unidos, gente, o normal era 2, 2 e pouquinho, 2,20, 2,30. No auge da pandemia, a gente chegou a pagar, tipo assim, 1,50. Mas porque ninguém usava carro, ninguém saia de casa. Então, aquele negócio, né? Oferta e demanda, etc. Agora tá baixando. 3,79 significa que o litro já tá, tipo, por 1 dólar. Até um pouquinho menos, se pá. Tem postos mais baratos. Pra nós aqui ainda é caro, mas, pô, tá valendo. Imagina você pagando 1,00 no valor da gasolina. O meu já deu aqui 10 galões. Deu 38 dólares. Vamos ver quanto que dá 10 galões. Eu vou deixar aqui na tela marcado pra vocês. Bom, galera, vamos lá. Eu não vou... Vai ser um vídeo breve, mas eu acho que é um assunto importante a gente falar, considerando o número de mensagens que eu tenho recebido e comentários nos vídeos. Lá na Silucão, você às vezes fala que os preços das coisas aí são baratas, etc e tals, mas e o valor do aluguel, que tá muito caro e não sei o quê? Será mesmo que compensa, hoje em dia, em morar nos Estados Unidos? E por aí vai. Comentários desse tipo. E tá tudo bem se questionar, tá, gente? Eu não tô reclamando. Muito pelo contrário. Tô tentando trazer uma luz sobre essa dúvida que, às vezes, as pessoas têm. E é um ponto de vista meu, obviamente. Eu já falei recentemente aqui sobre... Teve um vídeo que a gente conversou sobre a diferença dos imigrantes que viam antigamente para os imigrantes que vêm hoje em dia. Mentalidade, etc. Agora, o que a gente vai tentar responder nesse vídeo é o seguinte. Será que vale a pena ainda morar nos Estados Unidos? Na questão financeira, na questão econômica? Será que ainda é um país que lhe proporciona muita coisa? Muitas pessoas, antigamente, conseguiam juntar dinheiro aqui, né, no mês a mês. Será que ainda dá pra juntar dinheiro? Como é que tá essa questão? Porque as coisas estão mais caras. Não somente o aluguel, mas como os carros são mais caros, a gasolina tá mais cara, o mercado tá mais caro. E aí? Vale a pena ainda? Dá pra fazer grana ainda? Ou a pessoa que vem pra cá vai só viver e acabou? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, gente? O que acontece? Ao meu ver, tá, gente? E eu sempre falo isso pra vocês, que pra quem tá começando aqui, como foi um comentário que eu vi no último vídeo, e é o que eu tô falando, não tem nenhum problema comentarem isso, só me dar ideias pra responder e fazer outros vídeos pra vocês. e falaram assim pra mim, é, Lucão, você fala que às vezes é dois dias de trabalho, né, mas pra comprar tal coisa, pra comprar um videogame, por exemplo, e por aí vai. Só que pra pagar aluguel é praticamente 12, 13, 14 dias. E é uma verdade, né, o aluguel está mais caro, as coisas estão mais caras, de uma certa forma. Lembrando, gente, se você é uma pessoa que vai sustentar a sua família, né, seja você homem ou você mulher, enfim, acaba sobrecarregando, obviamente. Se você tem que sustentar outras bocas, obviamente que vai ser um pouco mais difícil. O meu estilo de vida, o meu estilo de vida é diferente de amigos meus, que, por exemplo, né, estão aqui sozinhos e tal, eu tô aqui com a minha família e tudo mais. Então as coisas, elas mudam, né, o cara que estuda acaba tendo uma escola pra pagar, o cara que não estuda não tem, enfim, então isso muda. Mas em geral, gente, eu acho que os Estados Unidos, por mais que seja um país onde você... Eu acho que as pessoas não estão fazendo tanta grana quanto antigamente. Mas justamente porque as pessoas mudaram um pouco o jeito de pensar. Hoje em dia as pessoas querem viver e desfrutar um pouquinho mais. E tá tudo bem. Você só vai levar um tempinho maior para guardar o dinheiro que talvez você tenha em mente. Agora, aquele papo de vir para os Estados Unidos, fica seis meses, faz uma grana, volta ao Brasil rico, eu nem sei se um dia isso existiu, tá? Mas eu sei, eu conheci pessoas aqui que eram brutas mesmo, que dormiam no carro, trabalhavam 20 horas por dia, não sei o que, e a gente já falou sobre isso também nos outros vídeos, eu não quero dar ênfase nisso. Só que o que você precisa entender é que ainda é sim um lugar muito bom para você morar. Ah, mas você paga, você fica aí dez dias, doze dias do seu salário, é dedicado para o aluguel, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Tudo bem, mas quem dera-se no nosso país, que é um país que eu amo, que é um país que eu tenho carinho, que eu gosto, tem gente que acha que eu não gosto, mas não tem nada a ver com isso, quem dera-se no nosso país, qualquer profissão, qualquer profissão, pudesse morar bem, ter um bom carro, comer bem, se vestir bem, porque a gente sabe que aqui você acaba conseguindo tendo, você acaba tendo essas oportunidades. Pô, beleza, é doze dias do seu mês para pagar um aluguel, do seu mês de trabalho, tudo bem, mas você vai ter uma casa ok para morar. Você vai ter um carro legal, por exemplo, o meu, um Honda Civic 2019, carro que no Brasil vale uns 120 mil reais, é que eu pago 500 dólares por mês, dá para pagar até um pouco menos, depende da sua taxa de juros, o quanto tempo você vai financiar ele e tals, eu tentei financiar em menos tempo para acabar logo, mas tem gente que paga 400, 300 e pouquinho uma mensalidade de um carro como esse. E quando que no Brasil uma pessoa que de repente trabalha na construção ou sei lá, eu estou falando de qualquer pessoa, não estou falando do cara que é mestre de obra, que tem um monte de funcionário que trabalha para ele, estou falando de qualquer um. O ajudante do pedreiro, por exemplo, ou a pessoa que trabalha limpando a casa, ou a pessoa, e que não tem nenhum demérito em fazer isso. Eu tenho muitos familiares, tenho muitas pessoas próximas a mim que trabalham com isso no Brasil, mas quem dera se essas pessoas tivessem a condição de morar tão bem quanto elas comem, de ter um bom carro, de poder se vestir muito bem. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias no Brasil, aqui, eu falei assim, cara, eu acho que se eu voltasse a morar no Brasil, eu não sei como que seria. Eu não sei como é que seria, porque hoje em dia a gente compra um tênis que no Brasil vale 300 reais, que você tem que fazer um evento para comprar o tênis, você tem que se programar para comprar o tênis. Aqui, você de repente vai comprar pão, passa numa loja ali, viu um tênis legal, você compra, você pagou 20 dólares, 25 dólares. Então, eu acho que a proporção da qualidade de vida que os Estados Unidos permite você ter ainda é indescutível. Descutível, não, é indescutível. É um fato, gente, é um fato. tem coisas que não tem como você negar, por mais que você queira. Eu entendo que o Brasil está passando por um momento muito delicado, a gente está em épocas de eleições. Eu não vou nem perguntar para você em quem que você vota para não gerar polêmica aqui. Mas, é fato que a gente está em momentos decisivos para que o país tenha uma melhora ou tenha um, ou vá recredir, tenha um retrocesso. E eu torço muito para que aconteça progresso, de fato no nosso país, para que de fato tenha ordem no nosso país, como está escrito na bandeira. Mas é uma realidade que hoje em dia comer carne no Brasil virou um evento. Hoje em dia, se eu for comparar a qualidade de todas as casas que eu vivi no Brasil, não chega aos pés da primeira casa, do primeiro AP, da primeira coisa que eu fui morar aqui nos Estados Unidos. Onde no Brasil não tinha nem carro e às vezes não tinha nem dinheiro da passagem para o ônibus. aqui eu tenho um carro muito confortável, muito bom, com muita qualidade, com muita potência e por aí vai. Que para cá não tem nada de luxo. Não tem nada de luxo. Enquanto no Brasil eu estava com um celular extremamente ultrapassado, velho, e para pessoas como eu, que gostam de tirar foto, gostam de fazer vídeo, gostam de não sei o que, é ruim você ter um celular com a qualidade ruim, uma câmera ruim, celular que trava, que você não consegue fazer o que você quer. Aqui eu tenho a oportunidade de ter sempre o último iPhone. O meu é o de 1 terabyte. Isso não é motivo para se gabar nenhum. Porque aqui qualquer um pode ter isso. Eu não sou especial porque eu tenho isso. Como foi o caso do vídeo que eu mostrei. No vídeo anterior que eu estava numa loja mostrando coisas de grife, coisas de marca, coisas caras, coisas que no Brasil somente os famosos e ricos usam, aqui você pode comprar. É que vai de você querer gastar 300 dólares num óculos, 400 dólares num óculos, mas não é impossível. No Brasil, óculos como esse são 3, 4 mil reais. São poucas as pessoas que podem comprar. Mas aqui é possível. Você pode dedicar dois dias do seu trabalho para comprar um óculos. Agora, imagina você dedicar, você tem que ganhar 4, 5 mil reais para comprar um óculos desse no Brasil. E você ganhar isso por mês, o que a gente sabe que é a minoria dos brasileiros. Então, gente, uma coisa que as pessoas sempre precisam entender e eu vou falar isso em todos os vídeos. Não venho para os Estados Unidos achando que no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, você vai fazer rios de dinheiro, vai juntar dinheiro, vai não sei o que. Porque não é assim, cara. Não é assim. Você está começando a vida do zero. Vai ter imprevistos. Quantos imprevistos eu não tive aqui, cara, que, assim, me quebraram as pernas, que me desestabilizaram. Quem me acompanha mais sempre sabe. Eu sempre tento compartilhar os momentos depressivos, as bads que eu tive também para que você entenda que o que eu mostro aqui não é ilusão. Não é para você achar que os Estados Unidos é um mundo incrível e não existe problemas e lá eu só vou ganhar muito dinheiro e gastar muito dinheiro. Não é assim. Não é assim. A intenção não é iludir vocês. mas é um país que vai te permitir logo de início viver com uma dignidade que a maioria, tá? Não vivia no Brasil. E se você tiver os pés no chão, se você tiver paciência, aí sim você vai entrar no estágio onde você vai conseguir guardar dinheiro tanto aqui quanto no Brasil. Conheço pessoas que guardam um montante aqui e mandam um tanto para o Brasil para ter um dinheiro lá guardado também. Vai do seu planejamento. Agora, se você vem achando que, nossa, eu vou chegar lá e no primeiro ano eu vou mandar 300 mil reais para o Brasil porque o dólar está alto e não sei o quê, talvez você até consiga. Só que, não tudo isso, mas consiga mandar um pouco, uma coisa, e numa dessas você tem um imprevisto aqui, você não tem nada guardado aqui, você precisa pegar de volta. Como eu já vi isso várias vezes. Várias vezes. Agora, mesmo com os preços estando caros, estando, né, e a gente percebe já uma evolução. Eu já tenho uma expectativa, agora é uma opinião totalmente minha, com base no que eu percebo, no que eu ouço, no que eu leio, no que, enfim. E que o país, de fato, está voltando a engrenar as coisas no lugar. Você vê a gasolina, a gente estava pagando 4,50, 4,60 aqui em Massachusetts. No galão da gasolina, que o galão tem 3 litros de 800 ml, mais ou menos isso. E hoje em dia, como eu mostrei no vídeo para vocês, 3,79, já está 1 dólar o litro. Enquanto estava 1,50 quase, agora está diminuindo. E cada dia a gente vê diminuindo alguns centavos lá. Tem lugares, o poço que eu abasteci não é o mais barato. Tem lugares que já está 3,25 na flora, tem lugares que está 2,99 já, praticamente. Então, a gente consegue perceber, no próprio mercado, a gente começa a ver umas coisas abaixando. Nos carros, eu voltei a ver, tipo, pô, esses carros aqui estavam um pouquinho mais caros, estavam diminuindo o preço. Tem lá os economistas, a galera que fala, não, porque vai explodir não sei o que, que vai não sei o que lá. Gente, desde que o mundo é mundo, a gente está sempre, tem que estar sempre preparado a problemas. Você vê a pandemia? Veio aí, arrebentou, assim, quebrou as pernas de todo mundo. Todo mundo, de uma certa forma, teve um tipo de prejuízo. Seja ele na saúde, na finança, o cara que fazia 5 milhões passou a fazer 3 que seja, mas teve prejuízo financeiro. O que fazia pouco, passou a não fazer nada, teve dificuldade. 99% das pessoas. Então, é uma verdade que a gente precisa estar sempre preparado. O mundo pode entrar em colapso a qualquer momento. Mas, mas, né, eu acho que, para a gente fazer esse resumão, os Estados Unidos é, sim, um lugar ainda viável para você começar a sua vida, para você ter sucesso. É só para você ter paciência, entender que as coisas não são como antigamente, mas porque você não precisa agir mais como antigamente. Né, e a gente já, e você precisa ter assistido os outros vídeos para você entender tudo o que eu quis dizer. Tá bom? Gente, seguinte, comenta aqui embaixo o que você acha a respeito disso. Mas, de verdade, eu queria muito ouvir a sua opinião. Você, com a vida que você tem hoje, você largaria tudo aí no Brasil para vir para cá? Para viver uma vida aqui? Você acha que vale a pena? Ou você acha que não? E por que não? Fala para mim. Quero muito ouvir a sua opinião, quero muito ver o seu ponto de vista, e quando eu leio esses comentários, isso me dá ideias para fazer outros vídeos também. Tá bom? Ó, espero de coração que vocês tenham gostado. Tá bom? Prometo que vai ter sempre vídeos maneiros, diferentes aqui para vocês. Aguardem por mim que final do mês nós vamos estar viajando juntos. Acompanha lá no Instagram, tá bom? Beijo e até domingo que vai ter vídeo. É nóis!